O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor Caminhonete do lado, dinheiro tá sobrando, a carteira tá cheia, é só amor que tá faltando O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor Muita gente tá falando, e o véio tá nem ligando O véio toma um piagra, e o cachimbo levantando O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor O véio voltou, o véio voltou, cheio de dinheiro louco pra fazer amor Transcrição e Legendas Pedro Negri